Olá a todos, venho falar-vos da pós-graduação de Marketing e Business Technologies. Vivemos numa era de profunda aceleração e desenvolvimento das estratégias de negócio em que a capacidade de adaptação é um fator crítico de sucesso. Ao longo dos últimos anos têm surgido inúmeras tecnologias em diferentes vertentes, as quais nos permitem abordar clientes de forma diferente, ir ao encontro das suas necessidades em real-time, com maior personalização, garantir melhores níveis de satisfação e um melhor Customer Experience. Esta pós-graduação visa ir ao encontro deste novo contexto, numa era de profunda transformação digital e, sobretudo, captar as oportunidades e mostrar os desafios que se colocam a uma nova etapa nos negócios. Pretende-se atingir três objetivos. Criar uma visão global entre Marketing e Negócios, incorporando os desafios impostos pela transformação digital e pela tecnologia. Criar competências ao nível de novos aceleradores tecnológicos, como sejam Big Data, Machine Learning, Internet of Things, Inteligência Artificial, entre muitos outros. E antecipar as principais transformações nos modelos de negócio. É uma pós-graduação constituída por 10 módulos e pretende ser integradora de conhecimento, com foco no cliente, visão de futuro e transformacional. Junte-se a nós neste novo desafio. Música 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 Música